Esse é mais um ASMR com Eu quero fazer a pele Pincel picking Pincel etiquetrinha Pincel 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 Bem pertinho Bem pertinho Espera o som de boca Lógico de professor Éансa Bem, mas gente, você hoje... Estou bem perdido o seu ouvido Eu acabei de fazer uma live de quase duas horas Uma live de quase duas horas Um cachorro latino Um cachorro latino Eu acabei de fazer uma live de quase duas horas Foi uma live super divertida Se você estava lá, inscreva-se Muito obrigada pela presença Se você não estava lá, tudo bem A gente sempre tem lives por aqui Eu sempre aviso Na comunidade aqui do Youtube No Youtube igual no Instagram Não enche Enche No Instagram No Instagram Eu sempre aviso Eu sempre aviso quando tem E ai apareceu Eu fiz essa luz aqui E a luz ficou muito legal E todo mundo disse O chat Os ojinhos no chat gostaram Gostaram E ai eu falei A gente deu muita vontade de gravar um vídeo E eu estou gravando com O meu laptop Qual é? O microfone é o de sempre O microfone é o de sempre O microfone é o de sempre O meu queridinho 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 Brumbime Pro dost Pro dost Pro Đi Pro We run Então eu amo os microfone Se você quiser saber Ta na descrição também Eu sempre coloco o microfone O microfone Como tá na descrição Ta na descrição E ai E eu achei que seria legal каждый Um vídeo sim Pós live Quando a gente ta com a vibes As live As live As maravilhosas As vistões a gente me passam Eu quero que você saiba, quero que você saiba que se eu tô com uma vibe boa é porque, é por sua causa, você traz a minha melhor versão, você traz a minha melhor versão, a dona, entendeu? Você que traz a melhor versão de mim, você é uma das razões, então muito obrigada, muito obrigada pela presença de hoje, muito obrigada pra você estar aqui hoje, a sua presença é muito importante, muito obrigada. Mas não só a sua presença, a sua existência é importante, não só pra mim, eu tenho certeza que a sua existência é importante pra várias pessoas, mesmo que você não saiba, eu tenho certeza que você é muito importante pra alguém, pra alguém, pra não só pra mim, não só pra mim, não só pra mim, não só pra... E eu achei que seria legal fazer um vídeo no escurinho, no escurinho, no escurinho, no escurinho, no escurinho, no escurinho, new school, do cinema, tem uma música que é assim no escurinho, não lembro, acho que é da Italii E eu amava a Italii Descansei, 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 eu diminuí, eu adorava a Italii e depois eu sempre cantava Seguís, seguís, seguís Seguís Cuás, seguís Seguís eu tava dando alguns conselhos amorosos na live e uma das perguntas é sempre ah, eu gosto de um, eu gosto de uma pessoa eu gosto de um menino, eu gosto de uma menina e eu não sei como que eu reajo o que que eu faço, a minha dica é a minha dica, meu anjinho, é você ser honesto uma coisa que eu falei na live vou repetir aqui, é aquela honestidade é uma coisa muito rara hoje em dia as pessoas tem medo de ser honestos por medo de serem julgados mas eu acho que por conta disso pelo fato de honestidade pode ser algo tão escarço é assim que fala que a gente sente tanta falta de honestidade quando a gente encontra alguém que é 100% honesto a gente dá muito respeito pra essa pessoa então seja autêntico seja honesto fale o que você sente, seja honesto consigo mesmo, com a pessoa seja honesto sobre os seus sentimentos e aquela coisa duas coisas podem acontecer a pessoa sente as mesmas coisas que você e ai você acaba né tipo a pessoa sente, é recíproco é recíproco e a pior coisa que pode acontecer é a pessoa não gostar de você de volta e ai nesse caso o que acontece você segue em frente você segue em frente você segue em frente porque você merece alguém você merece alguém que gosta de você de volta se a pessoa não gosta de você não gosta de você você segue em frente você segue em frente você segue em frente porque você merece alguém você merece alguém que te deu valor assim como você dá valor pra essa pessoa pra essa pessoa Combinado 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 Você merece pessoas que te dão valor Escrições que te dão valor Combinado 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 É isso A única coisa que vai fazer Essa luz tá maravilhosa Só que meu olho Meu olho tá assim já A luz tá forte A luz tá forte Mas tudo bem, tudo bem Eu meio que já me acostumei Mas eu vou tentar Vou ver se eu arrumo um pouco a luz Vou ver se eu arrumo um pouco a luz Vou ver se eu arrumo a luz Dos vídeos Pra ter uma coisa parecida Pra ter uma coisa parecida Com o que a gente tem aqui agora Mas de um jeito que não fique totalmente Na minha cara Vamos ver se eu consigo Eu devo conseguir fazer Fazer com que arruma A luz de um jeito que fique Não diretamente nos meus olhos Mas não se preocupa Eu tô bem, eu tô bem Não se preocupa, tá tudo bem Eu aprendi Se é uma coisa que me deixa desconfortável Que me traz qualquer tipo de desconforto Eu não faço Então não se preocupa Nos vídeos, nos vídeos Se eu tô fazendo Porque tá tudo bem Eu tô Sem salva Eu tô Sem Sem Assim Tá tudo ok Não se preocupa comigo Simplesmente relaxa, relaxa, relaxa Eu tô relaxada Tô de posto na paz Eu quero passar essa paz Eu quero passar essa paz pra você Pra você Você merece Hoje Você merece Você merece Você merece Você merece Postar energias Postar energias Postar energias Pra você Você merece Mostrar nada Você pode passar nada As coisas Posso 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 Aliás, outra coisa que eu tenho trabalhado na terapia É você pensar que você é mais capaz do que você imaginar Eu sei que é uma coisa que eu sempre falo Eu sempre falo, eu sempre falo Eu sempre lembro você, eu sempre lembro você Mas é uma coisa que eu também tenho trabalhado Interamente comigo mesma Porque às vezes a gente consegue coisa na vida A gente passa por coisa na vida E a gente não percebe o quão a gente caminhou A gente tá tão na corrente que a gente fica tão na correria do dia a dia Que a gente esquece de olhar pra trás e perceber O quanto a caminhada toda que a gente já fez Porque a gente fica tão preocupado em ver o caminho que tem a frente A gente fica, nossa, tem tudo isso ainda pra andar E a gente não percebe o tanto que a gente já andou até agora Então, esse é só o momento de você parar Respira fundo, respira fundo Vamos lá, eu vou respirar com você Eu vou respirar Eu vou respirar com você A gente vai respirar em três A gente vai segurar em três E soltar em seis Então, vamos lá A gente se profunda em três Dois, três A gente segura em três Dois, três A gente solta em seis Um, dois, três, quatro, cinco, seis Boa Bom trabalho, bom trabalho Bom trabalho Bom trabalho Agora, 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 pensa, meu agim Pensa nas coisas que você já conquistou esse ano Já conquistou Todas as provas que você já fez Você passou Todos os trabalhos que você teve que fazer Todos os momentos de turbulência Todos os momentos de turbulência que você conseguiu Sobreviveu Você conseguiu Se resolver Você conseguiu resolver Você, você tá aqui hoje Comigo Nós aqui Isso, isso já diz muito Muito, 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 muito De que de todas, todas as Todas as pedrinhas no caminho Você conseguiu desviar, 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 desviar E cá, estamos aqui hoje Então, tem muito, tem muito orgulho de fazer Tem muito orgulho de você Aliás, você, você, você Tem que ter orgulho de ser Você tem que ter orgulho de si mesmo Não espere, não espere Que outras pessoas tenham orgulho de você Você Toma a iniciativa e tenha orgulho de si mesmo De si mesmo, tá? Tá bom Tá bom Você tem muito Você tem muito A ter orgulho de si mesmo Então, tem orgulho Tem orgulho de si mesmo Tem orgulho de si mesmo Aqui tem orgulho de si mesmo Porque eu tenho certeza Tenho certeza Teve muitas coisas Sabe? Teve muitas coisas da vida Que você passou E que você conseguiu Ir além Então Se der o valor Se der o crédito É isso Você merece, você merece, ok? Ok É isso É uma tigreira Você é uma tigreira Mas é só um tipo Ah, isso Mas ele é Será que você já É uma tigreira Aliás, aliás Aliás, aliás Não, não É né É, não É, é É, não É, não É, é Algumas comidas 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 minhas fotos, Yas 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 O que é isso? policymakers é a mesma que você fez, é o caos, 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 caos tá aqui o risco de glacia que quer passou eu quero intuir o saco ela tem que passar em que eu essa paz boi Bais Bais Eu acho engraçado, eu achei engraçado bem só que tem muitos vídeos meus que são os meus favoritos que são vídeos que eu simplesmente sempre converso com você, converso com você eu e você, só eu e você, mais ninguém mais quer, eu e você eu vou conversar com você até você dormir voltando só no seu ouvido até você dormir Sleeping Você vai sacar algo assim não tem cance Slip Tchau Até o meu lado Meu lado Pluster 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 Plusters, sobra P-pissau p-p-pi-p-pi-p-pi-p-pi-p-pi-pi-p-pi-pi-pi-pi-pi-pi um Se você fazer vídeos assim eu vou fazer com mais... Eu faço com mais... Eu vou fazer com mais... Eu vou fazer com mais... Eu vou fazer com mais... Espreguência pra você Mais... Espreguência, muito... Mais... Mais... E... Também em relação... Não sei você, não sei você, mas eu gosto de assistir às vezes vídeo com... Como é que eu falo, vídeo com a resolução baixa? Então às vezes eu nem ligo muito pra... Ai, vídeo HD 4K, sabe? Mas essa sou eu Se você prefere, se você prefere você me avisa Que aí eu começo a... Eu vou atrás de um equipamento melhor Mas eu simplesmente adoro Eu acho tão... Eu acho tão confortável Eu confortava vídeos que são simplesmente... Pela webcam ou pelo celular Pelo celular, porque hoje em dia, né? Celular é tão... É... A visualiza... A visualiza... A resolução... A visualização... A resolução é tão boa Mesmo no celular Então, tipo... Mas eu simplesmente gosto Parece que a pessoa tá conversando comigo pelo... Pelo FaceTime, tipo... Vídeo chamada, sabe? E eu adoro... Eu adoro também Me lembra, bem lembra, bem lembra Me lembra os vídeos antigos do que tinha no YouTube, sabe? Que eu era simplesmente... A pessoa... Sentada, sentada aí... Tipo, conversando com você Tipo, mostrando as coisas, né? Tipo, bem... YouTube... É... Antigo, assim 10 anos atrás Que era o pessoal, tipo... Conversando com a câmera do computador, sabe? Então, eu adoro, adoro, adoro Eu adoro esses... Esse tipo de receber aí Que é mais, é mais, é mais, é mais Caseirinho, caseirinho, tipo... Eu ainda tô usando, como eu falei, né? Eu tô usando, né? Eu tô usando, né? Tô usando Ai, talvez eu faça mais vídeos Usando webcab, adiceli Eu, usando webcab, se você não se incomodar Se você não se incomodar Se você não se incomodar Eu vou fazer mais vídeos, mais vídeos, mais vídeos Nada, nada, não será Não, mas adiceli Não, webcab, mas adiceli Não, webcab, porque eu não sei Eu me sinto muito... Mas eu não sei, não sei Eu me sinto muito Me sinto muito confortável Confortável, confortável confortável fazendo confortável, acho que nem ela vai me ser se tu me compras se eu vejo o vídeo de sebra de chuva se tu me compras a internet se tu me compras, se tu me compras como se fosse uma videochama mas meu sonho é ter um estúdio só pra fazer vídeo de SME quem sabe é esse? é, to às vezes eu recebo perguntas às vezes eu recebo perguntas e ao negócio melhor sonho eu acho que talvez seja ter um estúdio de SME um estúdio pra fazer SME tipo, um estúdio bem profissional Então, minha própria casa, minha casa própria Em um estúdio de SME aí, dentro da minha casa Eu acho que esse talvez seja um dos nossos olhos Pra gente poder conversar, 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 conversar Pra poder fazer você dormir, 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 dormir Pra conseguir fazer o visto, o visto incrível Pra você, você dormir, 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 dormir Dormir, 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 dormir Pra fazer você dormir Eu acho que isso, eu acho que seria Eu acho que seria isso Eu acho que vou fazer um vídeo Poder fazer esse vídeo Continuar fazendo vídeo, vídeo, vídeo Continuar fazendo vídeo pra vocês Pra você, pra vocês Pra você, pra você, pra você Pra vocês, pra vocês Ah, isso é um monte de vídeo pra você Tchau Ficou frágil, sim Ficou frágil ROG Ai porra Ficou frágil Animilita já me 73 O meu complexo foi um exemplo preferido Eu não sei o que eu nunca lhesair O meu coração é tão feliz Eu quero saber, eu quero saber Eu também vou me fazer um complexo e eu tenho um surrealismo e eu tenho um complexo 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 Eu tenho um complexo E eu tenho um complexo Olha como eu faço isso. Elkker games e language hacker. Elkker games, elkker games, elker games. Elkker games. Eu também quero pido more online. Do deal I go to school. Grape school. Maratonado, tomar no maratona, grip school do primeiro hotel. Três graus, dois, três, quatro, cinco, cinco, cinco. Três, cinco. Gripe school do plano. Crêpsis. Vou conhecer partiu, partiu dois, cinco piques. Cinco piques. E os jogos por aí são padrões, são padrões de jogos por aí, não sei como Nós temos duas partes do jogo de jogo, né? Eu li o livro de todos os jogos por aí, no grupo dos gols também Mas isso que eu faço não dá tempo, nem pra vocês, pra mim, eu tô deixando o autor efeito Olha aí, 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 olha aí Eu adoro mais anime pra mim, mas é sempre um negócio assim no meu coração Você tem que encontrar uma coisa que você gosta de fazer que te dê paz, né? E faz aquilo sempre quando você põe algo que te traz conforto, te deixa feliz Você precisa de coisas assim no seu dia-a-dia pra você continuar em momentos de estresse Se você acalmar e continuar bem, então, ótimo Então, encontre algo que te faça feliz, que te dê paz, de espírito Isso vai te ajudar nos momentos de turbulência, turbulência, turbulência Então, me fala, me fala se você gosta desse tipo de vídeo, se você gosta desse tipo de luz O que eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer mais, eu vou fazer mais, eu vou fazer mais, eu vou fazer mais, eu vou fazer mais Eu vou fazer mais, eu vou fazer mais, eu vou fazer mais, eu vou fazer mais pra cada um Você merece descanso, meu anjinho Você merece descanso, 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 eu durmo bem, eu quero que você durma bem Você merece, você merece descansar Um sono, um sono de uma unidade faz muita diferença, muita diferença, muita diferença Não esquece de tomar bastante água amanhã, de manhã quando você acorda Calma suas frutas, seus vegetais Abrace as pessoas que você ama Faça algo que te faça feliz Come uma comidinha que você gosta Joga seu jogo pra favorito Ou assim, sua série preferida Escuta sua música preferida Dance se você quiser E não se importe o que os outros vão pensar A vida é sobre as coisas Pequenas São os pequenos passos que fazem a caminhada Boa noite, meu anjinho Boa noite Boa noite